Música 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 Desculpe Ricardo Isday take 1 Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Ricardo Sdei. Ricardo, nos anos 80 você era baixista profissional, não era? Nos anos 80, final dos 80 para os 90, eu comecei a tocar com uma banda. Nessa época a gente fez alguns programas de televisão, lançamos o disco, LP ainda. Como é que se chamava a banda? Alderã. Era uma banda de pop, pop, pop rock. Era legal. Eu gostava, era com os amigos de prédio, realmente banda de garagem. E deu certo? Deu certo. Na época o Skiavon escutou a gente em algum lugar, ele decidiu gravar o nosso disco. A gente gravou, começou a dar certo. Era uma época bem difícil para bandas, né? A gente pegou na época que teve o cruzado, né? Foi cruzado que teve o congelamento. Enfim, perdemos todo o dinheiro que a gente tinha de investimento na banda para divulgação. A gravadora não tinha. Mas mesmo assim a gente caminhou. E aí começou a dificultar um pouco mais o mercado. Todo mundo estudava na época, todo mundo fazia faculdade. Acho que da banda original, só o vocalista que faz, que mora nos Estados Unidos hoje, ele faz alguns trabalhos de estúdio. E o resto, um virou animador no Canadá. Eu tenho minha vida que é executiva. O outro trabalha com futebol. O outro trabalha com tecnologia. A gente se vê de vez em quando. A gente nunca mais tocou junto, assim. Mas a gente se vê de vez em quando. Bate papo, olha as fitas, dá risada. A gente fez alguns programas. E é muito bom. Mas não teve a banda mais. O que não quer dizer que a gente não estude. Então eu sei que o tecladista ainda toca. Eu estou sempre com meus baixos. Adoro. É uma paixão que eu tenho. Como você fez essa mudança do bate para ser executivo? Foi com necessidade? Acho que foi meio natural. Na época, meu pai me apoiou, eu lembro. Não, no baixo. No baixo. Mas ele sempre pediu que eu não abrasse os estudos. Isso é legal. E aí, lá na frente, eu fiz a opção de seguir pela carreira, devido às dificuldades que a gente estava passando. Eu lembro que foi muito difícil para todo o universo da música, né? Foi bem difícil, uma fase bem dura. E ainda bem. Aí eu continuei com a minha faculdade, continuei. E aí eu fui levando um caminho ou outro e acabei sendo executivo de multinacional. Fui empreendedor durante muito tempo. Sempre tive... Ah, isso é uma coisa legal. Eu sempre fui ligado à criação. Marketing. Óbvio que quando você fala de marketing, hoje o marketing moderno é muito ligado ao comercial. Mas você não pode falar de marketing sem buscar o lado criativo. E aí você teve presente na minha vida, de uma maneira ou de outra. Na banda que a gente começou, todas as músicas eram nossas. A gente não fazia cover, uma coisa ou outra, assim, para... Mas a gente compunha. Na época, existiam boy bands como o Polegar, esse tipo de coisa. A gente era até comparado, porque éramos quase que da mesma idade, né? Mas a diferença era que a gente tocava os instrumentos e 100% das composições eram nossas. E 100% das trias foram gravadas pelos músicos da banda. A gente não teve ninguém interferindo ali. E que foi, acho que, o mérito do Isis Cabón que conseguiu fazer o... O disco é legal. Óbvio que você escuta hoje, é um pop mais antigo, assim, né? Mas... É. Tem muito orgulho. O 80 anos, 90, era muito bacana. Era muito mais rico do que tá agora. Tem mais fundamento musical. É, a gente buscava trabalhar. As nossas influências na época eram Duran Duran. Acho que o Ahá chegou com uma influência legal. A gente escutava bastante Paul McCartney, então... Era diferente, gente. Essa época era diferente. A bagagem que você tinha pra criação era bem mais bacana, eu acho, né? Hoje, quando você busca o pop nacional, eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar o que eu gosto. Tem um monte de coisa que eu acho legal. Admiro o Dianita, sei lá, um monte de coisa bacana. Mas, na época, parece que tinha mais opção. Eu peguei, imagina, fui em show... Fui inspirado em shows do... No começo do... Peguei o começo de Paralamas, o traje, ia no show de Pleb Hood, e muito Camisa de Vênus logo no comecinho. Até entender de música. E foi aonde eu fui parar. No tal do Saint-Germain. Que eu acho que todo baixista que começou a entender que tinha um cara bem diferente ali, fazendo algo diferente no baixo. Todo mundo ia ver. Era o Thorin, então era uma banda... Os guitarristas iam ver o Faísca, os baixistas iam ver o Pichinga, e eu não era diferente. Então a gente tava lá. Eu era menor de idade, às vezes. Então ia lá, escutava, ficava no cantinho. E isso foi super aspiracional pra mim. Então ali foi quando começou, ok, eu gosto de baixo, acho que a música é legal no sentido de fazer a banda e tal. Mas, pô, esse instrumento tem mais pra entregar do que eu faço. Inspirado ali no seu trabalho. Inspirado ali na... Obrigado, Ricardo. Mas eu acho uma coisa interessante, depois que eu conheci o Ricardo, você conheceu faz dois anos, né? Pra mim é músico. Pra mim é músico. Eu te conheço a... Sei lá. Pra mim ele é um tocar pra caramba. Tanto é que no meu disco novo, que se chama Slap Mania, a gente fez um duo. Uma faixa legal. Como você conseguiu manter esse nível técnico que você tem e manter o nível profissional que você tem na sua empresa que você trabalha? Nossa, pergunta legal. Eu acho que você... Porque você tem um nível técnico alto. Obrigado. Você tá falando... É verdade, Vero. Obrigado. Bom amigo. Não. Não, mas a verdade é que a gente tem que estudar. Eu lembro que agora no workshop que você fez com o Voitec, vocês falaram uma coisa ali que foi incrível. Que tinha um pessoal mais novo ali e que o segredo pra chegar onde vocês chegaram era... Vocês deram exemplo de 10 horas por dia durante 10 anos. É. Vocês falaram... Eu lembro que chegou esse número. Óbvio que eu não consigo fazer isso e acho que é muito difícil um executivo ter essa disponibilidade. Mas o que eu tenho é... A chance de eu não ter o meu baixo na minha mão de um bom período na semana é muito pequena. A não ser que eu esteja em viagem. Porque eu gosto muito. E já cheguei a viajar levando o baixo. Então é uma coisa que faz parte do meu dia a dia poder estudar. Pessoal, é... Desculpe. Pessoal, é muito mais prazeroso fazer música por hobby que você, numa realidade que a gente tá hoje, viver de música. Então eu acho que você é um privilegiado, meu. Você sabe que... Eu lembro quando a gente se conheceu... Uma coisa que você falou foi... De uma situação de talvez... Olha, eu tô... Acho que... Já deixei um legado e tal. E eu fiquei super contra isso, pelo contrário. Ainda bem porque... Do tempo que a gente se conheceu eu aprendi tanto e vi tanta coisa junto com você que com certeza eu posso afirmar que você estava errado. A gente fez um monte de coisa junto, ainda bem. E tenho certeza que tem muito mais que por vir. O próprio... Eu acho que agora o curso que você lançou, que eu já fiquei sabendo, está tendo uma repercussão super legal, é um conteúdo maravilhoso. Enfim, ainda bem que a gente tem o Salspixinga hoje com a gente aqui e está tendo uma iniciativa como esse canal e como várias outras. Mas... Eu acho que o país não ajuda mesmo. A condição não é fácil. Um outro exemplo que eu posso dar, que é... Acho triste pra gente no Brasil. O Vitor Uten está fazendo uma turnê em Latinoamérica. Ele fez três ou quatro shows na Argentina. Fez um show na Costa Rica. Vai fazer um no Uruguai ou na Colômbia. Ele não está passando pelo Brasil. E se ele não está passando pelo Brasil é porque ninguém comprou o show dele. E na Argentina tem quatro shows. O país como está hoje, que a gente sabe que está com um problema econômico grande, mostra que a gente tem aí um gap cultural muito grande para o espaço instrumental. Isso pra mim é realmente muito triste, como brasileiro e como baixista. A gente está num momento que a música instrumental praticamente não existe. É, uma pena. Mas, os privilegiados que celebram essas músicas podem conhecer o trabalho como o teu e como tantos outros baixistas que passaram aqui no Bom Bom Contrabaixo. Isso é super aspiracional. Eu sou um fã do canal, aprendo com o seu canal. Obrigado. E acho que isso, pelo menos, é uma forma de a gente se relacionar semanamente com essa galera que toca muito. Tu falou do sâmbio, agora fala dos gringos. Quem você gosta? Vou tentar botar em uma ordem um pouco cronológica. Não posso deixar de falar no pop. Na época, quando escutava Durandurão, o baixista do Durandurão, era uma referência para mim. John Taylor. John Taylor. Depois, eu lembro que eu comecei a estudar Slep com uma fita cassete do Luiz Johnson. Quem não começou? Essa fita é bem famosa, na verdade. Aí, eu comecei com várias coisas do Celso Pichinho, na época que eu conseguia também. E o difícil, que eu acho que é a beleza desse seu projeto, o difícil é que na época você não tinha uma imagem, você ia voltar. O que estragueia de videocassete de fita? E essas fitas que a gente conseguia, era cópia da cópia da cópia, porque o Brasil não tinha importação, quem tinha copiava, a qualidade era muito ruim, versus a facilidade que a gente tem hoje. Eu acho que tem, desculpa mudar um pouco o assunto, mas a consequência disso é que quem quer muito hoje, tem muita facilidade, não sei se quer tanto assim para se empenhar, versus naquela época que tinha que dar o sangue, ou então você não tinha referência. Então, ir para, continuando o que você me perguntou, para ver o Celso Pichinho, tem que ir no São Germão, ou Café Piu Piu, ou outros lugares, para ter o contato com o baixista, era muito legal, muito enriquecedor, e era aspiracional. Então, depois eu lembro que eu acabei montando algumas bandas covers aí, muito por hobby, então o Chili Peppers eu toquei bastante, é um baixista que tem aí uma energia muito legal, também é um fã de slap, quem gosta, se diverte, Primons também, a gente tocou um pouco, mas é isso, e agora, ultimamente eu tenho estudado bastante o Vitor Uten, que eu acho que tem uma técnica que me obrigou a reestudar um monte de coisa, te tira de uma zona de conforto, te obriga a recomeçar, muita gente, ah, mas é New School, Old School, para mim é muito mais o desafio de tentar e buscar ver se funciona ou não, e isso me motiva, então, mas acho que é isso. Puta, que legal, esse é o Ricardo, gente. Ricardo, vamos falar uma outra coisa, vamos mudar um pouco o assunto. E os baixos? Quantos baixos você tem bacana? Fala quatro. Já. Fora, não é, o que eu gosto, acho que Music Man não pode faltar, vamos dizer, ter... Você tem um Loi Johnson, vamos liberar agora, vamos liberar. Sente o padrão. Eu gosto. O que mais você tem? Master Builder? Tem um Jazz Bass do Jason Smith, um Master Builder, que a gente teve o prazer, Nanã, a gente foi convidado por ele para conhecer a Frinder por dentro, e na área dos Master Builders, você não pode entrar, e só estávamos nós lá dentro, entendendo, conhecendo, vimos a Josefina enrolando um captador, foi super legal, acho que muito único. É um cara que, para mim, é um dos melhores Master Builders, sabe o que faz, aprendeu com o pai dele, e ter um baixo dele é uma honra. Ah, eu acho que o baixo do Victor, o Fodera, que eu tenho estudado, eu gosto bastante, mas o lance dos baixos, de ter acesso aos baixos, foi algo que só aconteceu porque eu morei fora do Brasil, que é uma outra história triste, para nós músicos, em geral. Então, a gente não consegue ter acesso devido a um monte de coisa, o imposto, o preço que, enfim. E aí, eu morando lá, a gente conseguiu ter um pouco mais de acesso, na época eu consegui pegar o Estados Unidos com um problema financeiro, então foi aonde eu consegui fazer um pouco aí essa mini coleção, não estou falando em coleção porque esses dias eu estava conversando com o PJ, ou então outros caras que eu conheço que têm coleções. mas tenho ali meus cinco ou seis que me satisfazem, não sinto falta de outro, até agora. Você tem um Iones também? Tenho, gosto bastante, um baixo que eu curto bastante é esse aqui, muito legal, e está na minha lista, na minha wish list, um dia, quem sabe, mas por enquanto estamos bem. Então, do jeito que está a sua vida hoje, o que você vê no futuro, seu com o business e com a música? Irmão, minha carreira de trabalho, ela pode... É uma boa pergunta, essa nunca ninguém fez, na verdade. Nem eu tinha pensado, mas o que me veio na cabeça, que você ser um executivo hoje, uma multinacional, você tem que estar aberto a mudanças, e essas mudanças incluem mudar para fora do Brasil, né? E é um cargo, uma vida louca. Exatamente, exatamente. E, com certeza, é uma oportunidade musical. Não, e musical, porque depende de onde você vai, como a gente estava conversando, né? Hoje, vamos escutar um jazz, vamos hoje, uma vez, duas vezes por semana em São Paulo? É difícil, você até encontra, mas não é fácil. Então, dependendo do que acontece na minha vida profissional, posso ter um impacto bacana no lado, assim, de estudo, que eu vou ter mais contato, né? Vou vivenciar mais a música instrumental, que é algo que hoje eu tenho curtido bastante. Que legal. Esse é o Ricardo, o Ricardo está arrasando aí. Ricardo, o objetivo do Bom Dia Contrabaixo é passar um exercício que está do outro lado da telinha. Vamos olhar para a telinha lá, Ricardo. Então, galera, vamos lá. A dica de estudo que eu vou dar aqui, eu não tenho muita experiência como explicar, mas vou dar o meu melhor aqui. Nós vamos fazer em sol, com o sétima menor, eu vou fazer um líquido, como se fosse um dupe, e a gente vai entender um pouco a dinâmica dela. Então, vamos supor que a gente faça algo só com a mão esquerda. Bom, senhores, imagina que entra uma caixa. Agora nós vamos dificultar um pouco, como se entrasse um chimbau, por exemplo. Caixa, Agora nós vamos fazer ainda mais complicada. Só para vocês entenderem até onde dá para chegar. E aí vocês chegam aí no limite que vocês queiram estudar. Então, voltando a esse. Esse é onde a gente estava. E aí, o Ricardo Zizdei. Ô, Ricardo, arrasou, hein? Dá para ser as duas coisas, né? Então, é o seguinte. Me sigam nas minhas redes sociais, né? Meu canal do YouTube. Meu site, salsopixinga.com.br. Lá tem um monte de novidades. Meu curso online está lá também no meu site. Dá o sininho, né? E eu queria agradecer muito o Ricardo. Ricardo, brigadão por tudo, viu? Imagina, é um prazer, uma honra estar aqui. Pessoal, então, até conversando antes, você tinha falado que é super importante você tocar como roda. Como é que é a história? Não, é bacana isso. Eu acho que você ter a escolha, né? Eu acho que a importância de você desfrutar de tocar baixo, você ter a escolha se você quer ser profissional ou não, é uma decisão. Na minha foi não ser um profissional, nem por isso eu não me divirto tanto quanto e acho que às vezes até mais. Óbvio que quando eu vejo no palco um show alguma coisa me dá muita inveja, mas é uma inveja saudável, uma inveja branca e acho que tem caminho para todo mundo. Ah, que legal, Ricardo. Produção Rita Kifuri, Milena Fazenda, gravação e edição. Esse é o Bom Dia Contrabaixo. Olá, Ricardo. Vamos para a telinha. Agora o Ricardo vai tocar para a gente. Boa. Se a sua, eu vou fazer uma homenagem para Luiz Johnson. Boa. 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 E aí 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 Bom dia contra baixo especial Ricardo de E aí E aí E aí E aí E aí